Bem-vindos a mais uma aula, vamos continuar com o módulo 2 de História da Cultura e das Artes. Vamos continuar a falar um bocadinho do Senado, ou relembrar as questões do Senado, e também vamos falar sobre o ócio, que é fazer nada, que é ócio, não fazer nada, que nós gostamos muito. E, por fim, vou abordar um pouquinho de Nero, deixar-vos um link sobre um incêndio associado ao Imperador Nero. Relembrar então César Augusto. Esta escultura de Prima Porta caracteriza muito bem o que foi César Augusto. Aspetos desta estátua, eu gosto mais do termo escultura, mas ela pode aparecer como estátua. O braço direito erguido, gesto de senador, dirige-se à Assembleia que manifesta o domínio da retórica. Portanto, ele está com os dedos, o braço não está estendido, está erguido, e manifesta este domínio da retórica falando para o Senado. É uma posse um bocadinho estranha, mas muito associada às questões da retórica, e depois foram apropriadas por figuras históricas bem negativas, como nós sabemos. Foi muito deste culto do Senado e da retórica onde foram buscar muitas dessas ideias. Dois, o uniforme militar revela a natureza do regime e a sua condição de imperador. Portanto, temos aqui este uniforme que ele apresenta, esculpido com cenas e anjos protegidos por figuras, são espécies de anjinhos, mas está muito conectado ao cristianismo, não era por aí que eu queria entrar. Umas pequenas figuras que o vão protegendo. A toga dos patrícios, descaída sobre o braço esquerdo, evidenciou o poder político e o domínio sobre a magistratura. Portanto, a questão da toga que já temos no vídeo da introdução a este módulo, e que aqui volta também a ser mostrada, muito relacionada com esta questão da retórica. Não é só o braço, é também a toga. Por fim, uma anatomia clássica é um rosto helénico. Um rosto helénico é um rosto idealizado, está melhor do que aquilo que seria na realidade. A anatomia clássica é que tem a proporção como deve ser, tem os músculos no sítio onde eles estão, bem representados, portanto, provavelmente em tamanho real ou um pouco maior, mas esta estátua podia ganhar a vida, sair dali e ser uma pessoa, percebem? Tem uma anatomia clássica muito correta. Com a influência do orífero, poliqueleto, portanto, sete cabeças, evidência tendências artísticas e culturais assentes no classicismo grego. Relembrando um bocadinho o Senado, não vos vou amassar muito, o Senado era uma Assembleia de Cidadãos Notáveis e Eleitos entre os patrícios, portanto, aquela era o extrato social mais elevado, os ricos, era a mais alta autoridade do Estado, competia-lhe legislar, deliberar, regulamentar e mandar executar sobre todos os assuntos da vida pública, portanto, a vida da sociedade, o que estava a acontecer nesta sociedade. Temos também competir ao Senado zelar pelas boas práticas do governo e das magistraturas, os cargos políticos integrados nos cursos honorum e carreira das honras. Deixa-me ver, exatamente. Só os patrícios podiam aceder aos cursos honorum e estavam dependentes da idade, qualidades pessoais e senso. Este Senado, aqui em relação às boas práticas do governo e das magistraturas, o Senado era tão correto nesse sentido que quando César Augusto se tornou aquele imperador desenfriado, expansionista e a matar tudo e todos, o próprio Senado se assinou. Portanto, cada senador deu-lhe uma facada, conhecem a sua história, portanto, ele foi esfaqueado no Senado, foi morto, tudo combinado, os senadores. Temos então magistraturas, eram de carácter administrativo, jurídico e militar. Aqui começamos a complicar um bocadinho. Como é que este Senado estava constituído? Temos os cónsulos, que é o pico, os mais importantes lá em cima, principais magistrados encarregados de comandar exércitos, convocar o Senado e presidir outros públicos, portanto, digamos que é assim os ministros, os grandes primeiros ministros, são vários, eles não tinham uma figura, exerciam depois os pretores, que são os a seguir, digamos que são os ministros, propriamente, exerciam funções judiciárias, portanto, questões de justiça e de procurar, exilar pela igualdade, pelo bem e pela justiça. E depois temos os censores, que aqui já poderíamos, em termos de estratos como nós temos hoje, não de semelhança de cargos, mas de graus de importância também. Teríamos as uma espécies de secretários de Estado, de volta a dizer, não pelos cargos, não é? Que as minhas comparações têm sido, mas sim pela sua importância, recenseamento dos cidadãos e fiscalização da sua conduta moral pública, que acho que nada tem a ver com... Mas os censores, portanto, de censo, o que é que é o censo? E estes censores andavam à procura do censo moral do público. Da nossa sociedade. Portanto, nos tratos, portanto, temos pirâmides em que literalmente é a quantidade de pessoas, está bem? Também. Os castores são encarregados pela administração das finanças, que é estar, aí os bolsas do pessoal. Os senadores, então, designavam os cónsulos, estes são já um grande número, era o número de pessoas que discutiam, legislavam, não é? Zelavam todas aquelas questões, já um grupo grande, um grupo parlamentar, não é? Mas do Senado. E depois temos propriamente o Senado, onde as ideias e opiniões e juízes eram debatidos com determinação retórica à arte da argumentação, que se tornou um recurso para convencer a oposição. Esta questão da retórica, a arte de argumentar. A arte de argumentar, basicamente, é, se estamos a argumentar, a pessoa está a argumentar A, eu estou a argumentar B, eu faço, convenço-lhe, rodo os argumentos dessa pessoa que está a argumentar A, para ela própria dizer que, afinal, o que é mais correto é o B. Sem nós dizermos que é o B. Só dissemos no início. A pessoa disse, eu não concordo. E nós damos a volta à pessoa e acabamos por fazê-la afirmar o que nós tínhamos afirmado inicialmente. Isso é o poder da argumentação. É implacável. A retórica é muito interessante. Depois, temos algumas figuras interessantes, realmente, destas questões, que é Cícero, o maior orador romano, elevou a retórica à categoria de ciência, ou seja, havia uma metodologia reprodutível na retórica, e muitos ainda hoje o reproduzem, e realmente os debates são extremamente interessantes. Há escolas internacionais que têm clubes só de retórica e debate, mas passamos de pessoas que até trabalham bastante de pessoas que não querem fazer nada, que é o ócio. O ócio são os tempos do lúdico, do lúdico, do prazer, do prazeroso. Na Pax Romana, na Pax Romana, não se fazia nada, não é? Prosperidade económica, com a sequista de novos territórios, trouxeram a Roma um clima de bem-estar. Portanto, havia lazer, ócio e diversão. Temos aqui pessoas a curtirem, a beberem. Então, o que é que nós temos? No século I depois de Cristo, foi o século do Panem, é Circeces, para a plebe será pão e circo. Portanto, vamos entreter o pessoal, que eles assim não dão conta dos problemas que estão a acontecer. Metáfora para comida e divertimento. Pediam trigo no fórum e espetáculos no circo. E estavam felizes. E nós temos aqui uma... Eu vou tentar traduzir. O mal não era o pão e o circo por si, per se. Mas sim na vontade do povo de venderem, de largarem os seus direitos de liberdade, para terem a barriga cheia e estarem divertidos com os jogos. E assim levava-os a distrair. De outros problemas, não é? De outros problemas, basicamente é isto, mas de forma complicada. Foi-se isso, era a figura que estivemos a ver. Era exatamente isso. Ainda hoje acontece. Give them bread in circuses and they will never revolt. Portanto, isto era realmente uma frase bocado duro. O ócio, uma analogia ao Hunger Games, da Hunger Games before it was cool, é o que diz eu. E eu estou-me a rir por nervosismo, porque isto não tem piada nenhuma. Foi aqui que foram buscar a ideia do Hunger Games. O ócio são termas, por exemplo, e temos uma imagem do lado esquerdo, pronto, uma imagem geral das pessoas nas termas. Ainda hoje se praticam termas em toda a parte do mundo. Não era só em Roma ou não é só em Roma. Mas do lado direito temos o que vocês podem ver na parte inferior, onde muitas vezes os escravos estavam a colocar lenha por baixo das construções para, então, os patrícios terem as suas águas quentes em cima. Podia não ser os patrícios, podia ser a plebe também, os plebeus. Poderiam, provavelmente não iriam às mesmas termas, digo eu, aos mesmos passos das termas, mas teriam os escravos em baixo para aquecer a água. Temos, então, os gladiadores. Isto não vale a pena, vocês já conhecem muito bem, portanto, eram escravos que eram obrigados a lutar e alguns conseguiam a sua liberdade, muito raramente, depois dessas lutas, mas a maior parte não conseguia. O Mirmilão Vitorioso Contra um Reciário em Paulice Verso, portanto, uma pintura de Jean-Léon Jérôme, Jean-Léon Jérôme do século XIX tem muitas pinturas, assim, da antiguidade, da reconstrução, reconstituição e reinterpretação de várias épocas. É uma pintura muito interessante, pesquisem. Se gostaram deste tipo, género de pintura, ele tem muito mais. O que é interessante, no Coliseu de Roma, estão a ver o que é o Coliseu, não é? Portanto, este espaço aqui em Roma, mas está destruído hoje, também se faziam batalhas navais. Isto é real, eles colocavam água e o aqueduto já fornecia água ao Coliseu, normalmente estava tapado, não tinha tanta afluência de água, não é? Ir somente para o Coliseu e eles colocavam água, podem ver do lado direito e havia batalhas navais, portanto, espetáculos com navios dentro do Coliseu. Por fim, as festas nas ruçosas domos ou vila e que são espaços mais para os religiados, quintas, vilas, organizavam banquetes e salões culturais para os amigos, acompanhados de música, dança e recitais, recitais de poesia. Portanto, temos estas imagens do ócio. Tenho aqui um pequeno vídeo com um bocadinho de música romana. do que seria um espetáculo também na época. Depois temos uma coisa muito interessante também, não é no Coliseu, já é nos espaços maiores, espaços de pistas próprias para a corrida de bigas, que as bigas são os sistemas que estes cavalos têm, vários cavalos e que são, portanto, espetáculos que também vendiam e também entretinham o povo. Portanto, ludis, circesis, circesis, por dizer, de circo, de jogos de circo, não é? Sim, jogos, ludis, certos jogos de circo. Temos vários e vocês podem ver as bigas em baixo, há vários tipos de bigas e depois têm pessoas, têm mas agora é que eu estou a ver, há várias espécies de carroçarias. Eu penso que tenha aqui o link que eu vou vos deixar para vocês verem com mais atenção. Por fim, temos o teatro, o espetáculo de teatro, ainda hoje temos teatro e vem da Grécia. A diferença é que os gregos, vocês podem ver na imagem à esquerda, é que os gregos aproveitavam a própria inclinação do terreno para construírem o seu teatro e os romanos, ah, não, não é preciso, nós temos engenharias brutais para isto, portanto, vamos construir uma estrutura artificial, aérea, porque eu quero o teatro aqui, eu não quero andar porque a inclinação, porque o terreno é melhor ali, tem que andar um quilómetro, nem pensar. Se eu quero o teatro aqui, vai ser aqui e os romanos eram assim. Portanto, tem as diferenças na imagem da direita, no bloco, duas imagens da direita, uma que é a inclinação do terreno e a da direita que não, é o sistema aéreo, os romanos criam ali, ali que se fazia, nem mais. O último tema que eu trago para este vídeo é o incêndio de Roma, de Nero. Eu vou vos deixar o link, como vou ver aqui. A grande questão sobre Nero, a interpretação neste filme é que ele, e é assim, a interpretação mais corrente, é que ele, foi ele que iniciou um incêndio em Roma e adorou e ficou louco, tanto que ele aparece aqui a tocar, estão a ver, a tocar harpa enquanto Roma a arte, portanto, as pessoas à volta dele, quer dizer, ele é louco, pegou fogo aqui a Roma e tal, e estão a ver ele a curtir ali a cena. Há muita especulação, outras interpretações já têm surgido, os manuais ainda se regem um bocado por esta, eu vou vos deixar esta, Nero, o louquinho a incendiar Roma e deixo-vos com três temas importantes neste vídeo, o Senado, o Ócio e o Incénio de Roma de Nero. Até uma próxima aula.